Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Fundada em 1719, as margens do lado leste do rio Cuiabá, é a porta de entrada para regiões próximas como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães. Mas vale a pena sua visita por pelo menos um dia, por sua rica história e pela importância na região. A cidade nos surpreendeu pelo ótimo estado de conservação dos pontos turísticos, com centro histórico, vários museus, igrejas, praças e restaurantes com comidas excelentes. Só tem que se preparar para o calorzão. Não é à toa que chamam a cidade de Cuiabrasa. Conhecemos Cuiabá por um dia e meio e vamos mostrar o que vimos por lá. Vamos lá? 1. Vila Cuiabana. Espaço público às margens do rio Cuiabá. Foi revitalizado e agora conta com fachadas de casarões coloniais coloridos. Ótimo para fotos e filmagens. 2. Viola de coxo. As margens do rio é um monumento de uma viola de coxo, um instrumento super comum no Mato Grosso. Ótimo para uma foto com o letreiro Eu Amo Cuiabá. No outro lado do rio fica o município de Várzea Grande. 3. Museu do Rio. De estilo neoclássico fica no antigo Mercado do Peixe ou Mercado do Porto de 1899. Aos domingos rolava uma feira aberta, útil aos ribeirinhos e pescadores. Hoje, restaurado, abriga um museu com fotografias, arte sacra e maquetes bem interessantes da região. 4. Restaurante regionalíssimo. Um restaurante self-service dentro do Museu do Rio. É delicioso e uma ótima opção para experimentar a deliciosa comida local. 5. Museu de História Natural de Mato Grosso. Abrigado na Casa Dom Aquino, um casarão colonial de 1842, o museu contém mais de 75 mil artefatos, incluindo um acervo etnológico doado por indígenas, um acervo paleontológico com fósseis de diversas eras e um acervo arqueológico e histórico. Ótima visita! 6. Centro Geodésico. Um monumento de um obelisco construído onde se considera o Centro Geodésico da América do Sul, ou seja, um ponto equidistante do Atlântico e do Pacífico. 7. Museu Caixa d'Água. Um museu construído dentro de uma caixa d'água, com duas galerias de captação da água do Rio Cuiabá. Por 142 anos, foi o único reservatório de água da cidade, com capacidade de armazenar 1,2 milhões de litros. Com o crescimento populacional de Cuiabá, não era o suficiente e foi desativado. Hoje é um museu com exposições diversas que vale a pena visitar. 8. Sesc Arsenal. Uma unidade do Sesc que fica em um arsenal de guerra de 1832. Vale a pena visitar porque o edifício é lindíssimo e muito bem preservado, com exposições, galerias de arte e diversas atividades disponíveis. 9. Praça da República. Uma das principais praças de Cuiabá, onde há edifícios como o Palácio da Instrução, o Museu Histórico de Cuiabá e a Igreja e Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus. 10. Parque Mãe Bonifácia. Um lindo parque urbano de Cuiabá, com 77 hectares. Tem esse gazebo e vários parquinhos pras crianças, mas o seu destaque é esse mirante, no qual é possível subir. De lá, é possível ter uma vista 360 graus do parque e da cidade. Acho que todo parque poderia ter um mirante assim. 11. Parque Tianaí. Mais um belo parque de 200 mil metros quadrados. Esse tem um lago e uma pista de saipro, que é um material que diminui o impacto físico em caminhadas e corridas. Bem legal, né? Em homenagem à tia de Orlando Nigro, um empresário de turismo do Mato Grosso. 12. Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. Construída no século XVIII, fica no alto do Morro do Seminário e é super imponente. A construção atual possui características neogóticas, à semelhança da Notre-Dame de Paris. Lindíssima tanto no exterior quanto no seu interior. Ao seu lado fica o Seminário da Conceição. 13. Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Igreja de 1730 com estilo colonial e interior barroco rococó. Em sua frente há uma escadaria. Infelizmente não conseguimos visitar o seu interior. 14. Museu da Imagem e Som. O MISC foi criado em 2006 e tem o objetivo de preservar a memória da vida cuiabana e mato-grossense. Em uma construção histórica, lá você encontrará diversas peças históricas como projetores, câmeras fotográficas, telefones antigos, um piano, fotografias de coiabá, lindíssimas artes locais retratando paisagens e aspectos culturais do Mato Grosso. Vale a pena. 15. Museu Residência dos Governadores. De 1941 e de um estilo neocolonial chamado Missões, inspirado em construções simples do México, foi a antiga casa de 14 governadores do Mato Grosso. Hoje foi transformada em um museu e é possível conferir as salas do seu interior. Uma curiosidade é que o primeiro hóspede da casa foi Getúlio Vargas, que foi o primeiro presidente da república a visitar o estado do Mato Grosso. Extra. Lelys Peixaria. Um excelente restaurante de peixes em Cuiabá. Possui belíssima decoração e, claro, deliciosa comida. Nós fomos de Rodízio e experimentamos bastante da culinária local. Sobre o nosso hotel, ficamos no Lord Hotel. Fica às margens do rio Cuiabá, só que, como é do lado direito do rio, a rigor fica em Várzea Grande. Bem localizado e confortável. Não deixe de ver os outros vídeos sobre Mato Grosso aqui no canal. Temos sobre Nobres, um ótimo destino com várias flutuações em rios transparentes. Chapada dos Guimarães, com trilhas, cachoeiras e mirantes fantásticos. E também sobre o Pantanal e o Hotel Sesc Porto Cercado. Gostou? Curte aí e compartilha. Inscreve no canal para mais vídeos do tipo. Eu sou o Igor. E eu sou a Lílian. Nós somos os viajantes de exceção em exceção. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar! E aí E aí